Vem, Senhor, e faz de mim o que quiser Toma minha vida e traça o meu caminho Vem, Espírito, e enche o meu ser Me leva a conhecer as Tuas maravilhas Porque grande é aquele que nos resgatou E levou sobre si as nossas transgressões Magnífico e Deus de poder Para sempre hei de louvar Vem, Senhor, e faz de mim um vaso novo Junto aos carros que caíram pela vida Vem, Espírito, e banha o meu ser Pois sei que Tu és fonte de água viva Magnífico e Deus de poder Para sempre hei de louvar Vem, Senhor, e faz de mim um vaso novo Junto aos carros que caíram pela vida Vem, Espírito, e banha o meu ser Pois sei que Tu és fonte de água viva Magnífico e Deus de poder Para sempre hei de louvar Para sempre hei de louvar Para sempre hei de louvar Vem, Espírito, e banha o meu ser